A verdadeira política não se faz com falsas promessas, mentiras, perseguições, ilusões e desonestidade. E sim se faz com humildade, sinceridade e, acima de tudo, o respeito, principalmente com o outro. Você não é obrigado a concordar com as opiniões dos outros e nem concordar com os mesmos pensamentos. E sim, você tem a sua liberdade de pensar no que você bem quer. Por isso, é tempo de renovar e transformar, porque estamos precisando de uma nova política.